e como fazer até cinco vezes mais dez vezes mais do que o comum tá essa que é uma aula complementar da anterior para você que tá começando com pouco capital a gente sabe que que tá começando com pouco capital tem aquela questão da ansiedade poxa eu tô começando com pouco capital mas eu quero fazer um capital maior eu quero dar um jeito de que as minhas operações já comecem a pagar algumas contas já começa a comprar algumas coisas é gostoso ver esse resultado pegar esse resultado na mão de falar olha eu consegui isso aqui na nova profissão que eu comecei a fazer então assim a gente tem soluções para isso mais soluções com segurança então a gente jamais trazer algo para vocês aqui é falando a seguinte coisa ó tem como você ganhar mais mas você vai arriscar perder tudo não a gente jamais vai fazer isso porque a gente sabe como que é o começo de todo mundo nós tivemos o início dentro do mercado financeiro e da mesma forma que vocês também não querem perder o suado dinheirinho lá atrás a gente também não queria perder nosso suado dinheirinho chega o momento do mercado financeiro que você fala assim ó eu tô tranquilo eu tô com minhas contas organizadas eu tô com minhas contas em dia eu quero apenas agora aumentar o meu patrimônio é o que eu já ganho já me custa custa custeia os meus gastos né já paga as contas que eu preciso até mesmo os hobbies né que eu tenho é uma boa renda e agora eu vou usar o restante o do mercado financeiro que eu faço dentro do mercado financeiro ou em qualquer outro lugar para aumentar minha qualidade de vida e aumentar meu patrimônio para cada vez eu tenho uma qualidade de vida melhor beleza deixando um pouco a enrolação aqui de lado e vindo para cá nós falamos aqui de 0.01 né e o que que você pode ver aqui você pode ver que o seguinte nós temos duas questões aqui de aumentar tá os seus resultados duas formas de aumentar os seus resultados há momentos no mercado em que quando você abre uma operação posicionando quanto que você quer ganhar aqui nesse caso aqui para quem vai estar começando com 0.01 é uma média de 5 dólares então você vai abrir uma operação e não só uma tá você vai poder ter 30 operações trabalhando para você 29 a 30 operações trabalhando para você simultaneamente tá eu tô falando ao mesmo tempo enquanto você dorme 24 horas por dia você vai ter aí 29 a 30 operações trabalhando para você todos os dias enquanto você trabalha enquanto você tem seus compromissos vai ter de 29 a 30 operações trabalhando por dia como já falei anteriormente e vai ter momentos no mercado ou momentos em alguns ativos que vão nos proporcionar resultados maiores como assim vai ter momentos em que vamos encontrar preços muito altos que precisam cair bastante estão fora do padrão estão fora da linha de preço comum e aí que a gente consegue aumentar aqui por exemplo você pode ver que nós temos uma operação de 0.01 fechada em 18 dólares ou seja mais de três vezes mais então a média de 5 aqui ultrapassou quase quatro vezes mais né para ser exato então é que um bom resultado para quem está começando com pouco capital 18 dólares praticamente 100 reais então é um ótimo resultado para quem está começando com pouco capital e nós temos também outra questão nós temos operações aqui embaixo deixa eu mostrar para vocês nós temos operações aqui embaixo de 0.01 que foram fechadas com 10 dólares operações 0.01 que foi fechadas com 15 dólares então são esses pontos aí que a gente falou para vocês que vão ter momentos que o preço vai estar muito baixo ou preço vai estar muito alto e a gente vai dar essa aproveitada nessa operação sem arriscar mais nosso capital sem arriscar mais a mesma operação do mesmo jeito com toda a segurança a gente vai conseguir lucrar três quatro cinco vezes mais sem até dez vezes mais sem mexer na nossa segurança sem modificar nenhum parâmetro da nossa segurança e nós temos aqui um caso bem atípico tá deixa eu mostrar aqui para vocês aqui por exemplo nós temos aqui uma operação que começou em 0.01 e fechou em 0.02 e ela fechou com vinte e quatro dólares ou seja cinco vezes mais praticamente e nós temos aqui uma operação que começou com 01 e terminou em 0.06 e fechamos em 55 dólares e dez vezes mais mais de dez vezes mais sem mexer nos parâmetros a nossa segurança como eu falo aí como eu falei anteriormente quanto eu tinha falado anteriormente então como que a gente vai fazer isso isso aqui a gente vai ensinar para vocês são uma técnica onde você vai começar com uma operação pequena mas essa operação vai se tornar uma operação grande sem você arriscar seu dinheiro e sem você mexer na sua segurança perder sua segurança ou fazer nada semelhante então você tá começando com pouco capital não se preocupe tá vai ter momento para todo mundo vai ter momento para você ganhar dinheiro também mas sem deixar sua segurança de lado então não se preocupa com isso e você não vai se arrepender dos resultados que você vai ter mesmo começando com pouco a gente se vê na próxima aula